Eu tô dentro do Método MAP há dois anos, tive um faturamento já de mais de 400 mil. Eu sou Carol, proprietária do Carolina Interiores, e nesse vídeo eu vou te contar como o Método MAP ele impactou a minha vida profissional e alterou todos os rumos que eu tinha até então. Pra quem não sabe, eu sou formada em Design de Interiores desde 2015, tenho uma paixão pelo exclusivo, pelo decorado, pelos móveis, desde muito criança. E quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Senai chamado Construtor de Móveis. Era um curso com uma duração de um ano, eu fiz, amei, mas por alguns motivos eu acabei tomando outros rumos na vida. Porém, quando eu decidi fazer a graduação de Design de Interiores, eu me reconectei com isso. E o quanto eu gostava desses nichos de trabalho, né? Então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com obras, projetos meus. Eu fazia o projeto de interiores, eu gerenciava, entregava pro cliente o projeto exatamente como estava. Então, eu já fazia alguns projetos de imóveis, mas sem perspectivas de vendas disso, né? Eu só fazia porque eu sabia fazer, né? E fazia parte do meu trabalho. Quando foi em 2019, eu comecei a sentir falta de me especializar em alguma coisa. Eu queria algo mais concreto, sabe? E aí, eu escolhi a marcenaria pra ser o meu nicho de atuação. Na época, eu escolhi ter uma marcenaria, né? Junto com um sócio e fazer os nossos móveis planejados. Essa sociedade durou pouco tempo, eu tive um prejuízo muito grande que eu perdi de investimentos em sociedade. Mas que me abriu uma outra porta, que foi o método MAP. Comecei a aplicar o método em setembro, dia 15 de setembro de 2019. Então, dia 15 agora, eu fiz dois anos de Carolina Interiores Móveis Exclusivos. Eu estava vindo de uma sociedade falida, então eu estava meio ferida, né? Estava meio que desacreditada que as coisas fossem dar certo. Porque quando você está vendo os processos, você está enxergando, você acredita que vai dar certo, enfim. E eu tive um pouco de medo a princípio. Mas a minha vontade de empreender, de me especializar, de fazer dar certo era maior. Então, eu comecei a aplicar o método em setembro de 2019. O Felipe e o Robson me deram muito suporte. Me ajudaram demais. E aí, eu comecei a perceber que fluía. Que eu estava entregando tudo aquilo que eu produzia antes. Só que com um custo de um investimento menor. Na verdade, para eu fazer isso, eu não precisava do salão, da marcenaria. Eu não precisava do maquinário. Eu não precisava ter funcionários registrados. Eu precisava do meu computador. De aplicar os meus processos na sequência correta. E aí, eu comecei a perceber que realmente funcionava, né? Que dava certo. Então, eu tenho empreendido dessa forma desde então. Não tenho mais feito projetos de interiores. Não tenho mais feito gerenciamento de obras. Muito raro eu fazer algum projeto que não de imóveis. Eu, literalmente, recebi o curso como uma especialização. E deu super certo, assim. É uma coisa que hoje eu olho e percebo que... Era tudo que eu queria fazer. O que eu mais gosto no método MAP é isso. Eu consigo um resultado bom. Um bom faturamento. Sem ter o tanto investimento. Na verdade, esse último mês eu vendi um apartamento de R$ 55 mil. Em uma única venda. Então... E ele vai ser entregue e produzido num curto prazo. Do que se comparado a esse prazo dentro de uma marcenaria. Porque a produção é mais extensa numa marcenaria do que numa indústria. Porque a indústria é preparada para esse processo mais rápido. Para o processo de produção. Então, eu estou muito satisfeita. Eu estou muito feliz. Eu sempre digo para todo mundo que o meu trabalho é realizar sonhos. A grande maioria dos nossos clientes hoje, eles não têm condição... A grande maioria. De fazer, assim, um projeto exclusivo sem muitos esforços. São clientes que juntaram dinheiro por muito tempo. Que abriram mão de muita coisa. Para poder ter algo exclusivo. E, na verdade, fazer parte disso é algo que me deixa muito feliz. E isso é a segunda coisa que eu mais gosto, né? É ver que funciona. Você fazer parte da realização de um sonho de uma pessoa. Você está fazendo parte da história daquela família, daquela pessoa. E isso é muito legal para mim. É muito importante para mim como pessoa. Isso... O MAP, ele me realizou profissionalmente e pessoalmente também. Então, eu indico o Método MAP para quem quer empreender com seriedade. Antes de qualquer coisa. E quem quer realizar sonhos. Quem quer ter um bom faturamento, né? Eu estou dentro do Método MAP há dois anos. Tive um faturamento já de mais de 400 mil. Porém, eu não me dedico ao trabalho. Oito horas por dia, como a maioria das pessoas. Eu tenho uma criança pequena. A gente está vivendo no meio de uma pandemia. Eu tenho um filho adolescente. E que demandam de mim também. E eu escolho cuidar deles primeiro para depois cuidar do meu trabalho. Então, isso reflete também um pouco no meu faturamento. Mas se você pensar que no último mês eu fiz uma venda de mais de 50 mil. Em uma única venda. Um dia de venda no mês já está super bacana, né? Então, eu estou muito feliz. Muito contente com o que eu tenho feito. Com o que eu tenho entregue. E principalmente como eu tenho feito. Para quem não sabe, eu vou mostrar para vocês. Aqui, todos. Saem daqui todos os meus projetos. Tudo que eu faço vem daqui. E aqui é o quarto da minha casa. É o meu quarto. Hoje eu tenho esse computador. Que foi um presente do meu marido. Trabalho com essa mesa que tem um metro e meio. Trabalho com dois monitores. Porque eu quero, mas não é necessário. E aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem mostrar a baguncinha para vocês. Ó, já é a minha cama. Então, assim, eu trabalho de dentro do meu quarto. Eu não tenho showroom. Eu não tenho escritório. Eu não tenho nada externo para eu trabalhar. Eu trabalho com o que eu tenho. Trabalho daqui, sem tanto investimento. E com um resultado maior do que eu esperava. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Desejo muito sucesso a todos. E a gente vai se encontrando por aí. E a gente vai se encontrando por aí. E a gente vai se encontrando por aí.